A gente, vertiga a vida dele, vertiga. A vida dele é nossa. A questão aqui é que alguns moradores estão sendo prejudicados por conta dessa contenção. Isso aqui era uma alagada, isso aqui era uma alagada. Nós toda vez, olha aí. Baixo o dedo de gênero, olha. Baixo o dedo. Você lembra. Baixo o dedo, você lembra o seguinte. A gente queria conversar com você ali na boa. Você não. História. História tá você. Mulher é você, rapaz. Você que é pior. Você que tá levando e trazendo. Você que tá levando e trazendo. Esse homem mesmo. Você que leva e trazendo. Olha aqui o pessoal. Ele é traído. Ele é traído. Ele é traído. Ele é traído. É mentira. Ele diz uma coisa e depois ele diz que não. Olha lá pro outro. Esse homem aqui não é o homem que faz medo aqui? Toca terror? Eu? Eu? É você? É o rapazinho em quanto? Você quer bater em mulher, em criança. Agora quando você encontra homem, você... Bom, tá aí. A confusão tá formada aqui entre os moradores. O quê? Seu Roque. Você pode pegar o seu teçado. A minha adrontada. Mentira, o quê? Todo mundo viu aqui. Você que é o mitirovo. Rapazinho.